E aí galera, beleza? Boa noite, segunda-feira aqui na Suíça já é de noite, é 3 horas a mais que o Brasil Temperatura aqui menos 4 graus, mas tá seco, não tá nevando, tá... Essa neve aí que vocês estão vendo aí é de ontem ainda Mas tá bem frio, essa parte que eu tô subindo aqui é bem mais alta Então ela ainda permanece essa neve Como eu falei naquele vídeo que eu estava falando, acho que antes de ontem, ao vivo Essa neve que cai suave, que cai bimuncinha Essa neve ela demora mais pra derreter Então é uma neve que fica mesmo, em vários dias Existe bastante coisas diferentes aqui na Suíça Lembrando que a Suíça não faz parte da União Europeia, né? Pra ter uma moeda própria, o Franco Suíço É uma moeda exótica, bastante valorizada E... Existem muitas coisas interessantes aqui que a gente vê Eu cheguei ontem aqui, né? No sentido figurado Então tem muita coisa ainda pra aprender, bastante coisa pra conhecer Mas uma das coisas que eu mais fico impressionado aqui Assim que eu acho O cúmulo da honestidade É o sistema de transporte coletivo do ônibus Eu já falei aí, se você não assistiu meu vídeo Chegou agora no canal aí, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí Acho que o título é Sistema de Transporte Coletivo Então como eu falei, gente É incrível Porque você chega no ponto de ônibus Ali do lado do ponto de ônibus tem uma cabine Tipo um caixa eletrônico E ali você compra o bilhete Compra o bilhete e você pega o ônibus O ônibus para na parada de ônibus Você aperta o botão que tá na porta Ele abaixa ao nível Do meio fio o ônibus Com a suspensão a ar que ele tem Depois ele erga novamente Ele abaixa ao nível Do meio fio Você aperta um botão Ele abre a porta Ele só vai andar depois que a porta tá fechada Isso aí não é novidade Muitos ônibus brasileiros já tem essa característica aí Só que tem uma coisa Esse bilhete que você comprou Ninguém te pede ele É um bilhete que Fica com você Ninguém pergunta dentro do ônibus Se você comprou ou tem um cobrador Ou tem uma catraca pra você entregar Ou algum leitor de código Não tem Ele é simplesmente por honestidade Você compra e vai embora O motorista não se preocupa com isso não O motorista apenas dirige Você que tem que comprar Só que tem um detalhe Existe o tal do controle Que são tipo uma guarda municipal Já falei isso anteriormente Que esporadicamente em alguns pontos da cidade Eles param o ônibus E fazem O tal do controle A revista E pede o número da passagem Pede o bilhete Ou você compra por aplicativo do celular Você simplesmente mostra O número ali Ele bate ali um Um scanner Alguma coisa nesse sentido E você Tá liberado Ou senão você mostra O comprovante que você comprou Um bilhetinho que você comprou Então Mas é evidente Que muita gente Tem muita gente que anda De graça No ônibus Porque aqui é um país Onde tem diversas culturas Tem gente de todo tipo De lugar Albaneses Portugueses Africanos Angolanos Brasileiros Suíços Alemão Italiano Então tem guia Angolano De todas Várias Então você não tem tranqueira no meio Só que quando O controle pega esse pessoal Cara A multa é muito pesada É muito pesada mesmo Não compensa você arriscar Fazer isso É tipo Assim Um exemplo que eu posso dar Bem tipo Você tem um carro Você sabe dirigir Super bem Você conhece todas as leis de trânsito Seu carro tem documento Só você não tem carteira Daí você tipo assim Resolve atravessar a cidade E ir lá no outro lado da cidade Você vai Se não tiver nenhuma blitz O que acontece Você vai e volta Tranquilo Como muita gente Diria sem carteira no Brasil Agora tem um detalhe Se você pegar uma blitz O que acontece Apesar que aí A multa é pequena Não dá muita coisa Aqui esse sistema de controle É mais ou menos isso Isso aí é tudo gelo Gente Vou passar em cima dele Aqui para vocês Olha Então Olha o tamanho dos blocos Então é desse tipo Aqui você chega Também É mais ou menos isso Você pega um ônibus Se ninguém te pegar Você passa Mais uma hora Pode te pegar E eles Constantemente fazem Esse tipo de coisa Então é como se fosse Uma blitz de carro Você pode andar de carro Sem carteira A vida toda De repente Pega uma blitz E lascou-se Só para vocês entenderem um pouquinho Valeu galera Um abraço Tudo de bom Boa noite Fui